Olá amigos, sejam bem-vindos. Semana que passou, muitas pessoas entraram em contato com o nosso canal perguntando sobre o 13º salário do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Como o Congresso Nacional está em recesso, nós resolvemos fazer este vídeo para explicar que só depois de fevereiro, a partir do dia 1º de fevereiro, quando os parlamentares voltam do recesso, este projeto poderá continuar tramitando. Este projeto de lei é de autoria do deputado federal Eduardo da Fonte, do PP daqui de Pernambuco. É o projeto de lei 6.429-2019, que pretende estender o pagamento do 13º salário aos segurados do benefício de prestação continuada, o BPC Barra Loas, que visa alterar a lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Nós aqui do canal Fênix sempre defendemos que o pessoal do BPC recebesse o 13º salário. O governo Bolsonaro havia prometido em campanha que daria o 13º salário para o Bolsa Família e ele cumpriu a sua promessa de campanha. Como sabemos, no ano passado, 2019, os beneficiários do programa Bolsa Família tiveram o 13º salário. O que o deputado Eduardo da Fonte quer, não só o deputado Eduardo da Fonte, mas muitos apoiadores em todo o país querem, é que seja estendido também para o BPC Barra Loas. Que os beneficiários do BPC Barra Loas tenham esse sabão no natalino. Então, o deputado Eduardo da Fonte foi de uma felicidade muito grande quando disse onde buscar esses recursos. Como sabemos, há poucos dias o presidente da república vetou aquele projeto de lei que alterava, que elevava a renda per capita para o pessoal que ia receber o BPC, de um quarto de salário mínimo para meio salário mínimo, por conta que os deputados não haviam dito de onde sairiam os recursos. O PL 6429 barra 2019 está completo. Vou repetir o que eu já falei em vídeos anteriores. É o melhor projeto que tramita no Congresso Nacional a esse respeito. Ele já vem dizendo onde deve-se buscar esses recursos, ou seja, no lucro dos bancos. Realmente, os bancos nunca deram a sua cota de participação para o país. Sempre que há uma crise, os bancos ficam fora, não perdem nada. Todos dão a sua cota de participação. O trabalhador, o aposentado, o pensionista, mas os bancos sempre têm lucros. Então, chegou a hora de eles darem a parte deles de colaboração, de contribuição para o país. E o deputado exatamente disse onde procurar. Então, se esse projeto for aprovado no Congresso Nacional, não tem por que o presidente da república vetar. Porque está completo. Além disso, o relator Randolph Rodrigues é a favor do projeto. Quer dizer, está tudo caminhando para que dê certo. Nós, aqui do Canal Fênix, estamos muito esperançosos que seja aprovado. Não só para o BPC Barra Loas, também para o Bolsa Família, porque, como sabemos, só valeu para o ano de 2019. Através da MP, que também está no Congresso Nacional, poderia se passar todos os anos, ou que fossem para todos os anos, o 13º salário do Bolsa Família, e não só para o ano de 2019. No dia 7 de dezembro passado, foram instaladas comissões mistas no Congresso Nacional, para examinar as seguintes medidas provisórias. A de número 898-2019, a MP908-2019 e a MP910-2019. São comissões mistas, com deputados e senadores. A primeira, que é a MP898-2019, é a que determina pagamento de 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. E é nessa que o deputado Eduardo da Fonte, quer que estenda também para o BPC Barra Loas. A segunda, a MP, é a de número 908-2019, que trata do auxílio aos pescadores prejudicados pelo óleo aqui no Nordeste. E a terceira, a MP, é a de número 910-2019, da regularização fundiária em terras públicas. O relator, ou a relatoria, fica a cargo do senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá. O senador Randolfe Rodrigues já disse que é totalmente a favor que os beneficiários do BPC também recebam o 13º salário. O deputado Eduardo da Fonte fez o melhor projeto que já tramitou neste Congresso Nacional em todos os tempos. Muito melhor ainda do que aquele projeto de 1997, do ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que era outro defensor dos aposentados e pensionistas do país. Então tem muita gente envolvida. Eu já entrei em contato com mais de 20 canais de amigos que tratam do assunto previdência social e pedi pessoalmente o apoio. Vou citar apenas dois canais em que eu pessoalmente pedi o apoio. O canal da amiga Sida Macedo, canal da Sida, pedi pessoalmente a ela que desse o apoio. No canal da irmã dela, se não me engano, que é Sandra Silva, também trata da previdência social, pedi que ela desse o apoio. Meu amigo César, que de vez em quando entra em contato com a gente pedindo o apoio. E um sem número de pessoas que nos ligam dando esse apoio. Eu acho que a hora chegou. E se deixar passar esse momento favorável, talvez a gente não consiga outro momento como esse. Gostaria de informar ao deputado federal Eduardo da Fonte que o canal está à disposição dele e da sua equipe, da sua assessoria para o que precisar com respeito a este assunto. A assessoria do deputado Eduardo da Fonte entrou em contato comigo. Se não me engano, é porque são tantos e-mails que a gente recebe. Eu esqueci, desculpem, esqueci o nome da pessoa que entrou em contato comigo. Não sei se foi o Renata, mas o que interessa foi que o deputado tomou conhecimento desse vídeo e depois queria um e-mail ou um telefone para entrar em contato com o canal. Eu até já disponibilizei. Então, o que precisar com respeito a esse assunto, pode contar com o canal Fentes de Informação. Repito, o deputado Eduardo da Fonte foi de uma felicidade tamanha quando disse onde procurar, onde ir buscar, não é procurar, onde ir buscar, com certeza, esses recursos. Vejam o que disse o relator Randolfo Rodrigues. O relator das medidas declarou que pretende estender o 13º para as famílias que recebem o BPC. Abro aspas. Vamos encontrar a fonte de recursos dentro do orçamento da União. Iniciar o diálogo com a Secretaria de Governo e com o Ministério da Economia. Fecho aspas. Já sabe-se onde buscar esses recursos. Qual a fonte é que vai se buscar esses recursos. E acompanhando a ideia do deputado Eduardo da Fonte, onde ele pretende buscar os recursos para o 13º salário do BPC nos bancos, o 13º salário do Bolsa Família poderia vir das financeiras. O cidadão compra um carro aqui no país, se for financiar, em 3 anos, 4 anos, ele paga o valor de 4 carros. As financeiras que emprestam o dinheiro chamado consignado aos aposentados e sabem que não perdem um centavo, porque já vem descontado em folha, eles cobram juros exorbitantes, mesmo sabendo que não perdem nada. Então, chegou a hora dessas instituições começarem a dar a sua cota de participação para o país. Nada mais justo. Décimo terceiro salário do BPC fica com os bancos. Décimo terceiro salário do Bolsa Família fica com as financeiras. Isto chama-se justiça social, onde todos dão a sua parte de contribuição. Então, respondendo às perguntas de, se não me engano, mais de 20 pessoas perguntando, professor, e sobre o décimo terceiro salário do BPC, nós teremos esse ano, eu estou esperançoso. Esse foi o momento mais propício, porque, repito, sabe-se onde buscar esses recursos. O presidente não pode dizer que vai vetar um projeto desse, se já vem dizendo onde buscar os recursos. Quando ele vetou o PL55, porque disse que os deputados não haviam dito de onde viriam os recursos, o PL55 é aquele que eleva a renda per capita de um quarto de salário mínimo para meio salário mínimo. Ele falou que é inconstitucional, porque daria mais despesas, todo mundo sabe disso. Mas agora o deputado federal, Eduardo da Fonte, não deixou nenhum bico, nenhuma ponta solta. Repito, foi o melhor projeto que já apareceu neste Congresso Nacional a esse respeito. Então, chegou a hora de todo mundo, quando eu falo todo mundo envolvido, apoiar, ligar para o deputado, cobrar, solicitar, pedir, porque se deixar passar esse momento, provavelmente não tenhamos outro tão propício quanto este. Então, meus amigos, nós pedimos apoio de todo o país. Temos recebido por mês aqui, mais de 200 mensagens de pessoas com apoio ao BPC, ao 13º, tanto no e-mail do canal, que é jrtransito.com, quanto pelos comentários do canal. É claro que também há pessoas que são contra, mas são a minoria. Quando eu falo minoria, é em termos mesmo de menos pessoas. Então, este é o projeto de lei 6.429 barra 2.019, de autoria do deputado federal Eduardo da Fonte, do PP daqui de Pernambuco. Tem a relatoria do senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo, dia 12 de janeiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.